Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo vai ser de Crossfire e hoje tem parceria de um Juninho002, se apresente por favor. Salve! E aí Juninho, né? Tá em time de frente, mas vou te matar, desgraçado. Pode ser que eu tô de VIP mesmo. Ah, viado, você pegou a VIP do cara? Não, ele me deu, eu lembro. Ó, pensei que esse carinha aqui era o C. Nossa, ó a nobeza. Nubano! Ó, o mais da hora é que no meu time tem um carinha feliz e tá patente superior a minha. Isso é o mais da hora. Ô, patente superior não. Que o superior é o meu. Ah, ele vai por aí que eu vou por aqui. Nossa, que barulho é esse, moço? Ó, mas já tão... Já tão quicando um cara. Onde você tá, viado? Andando por aí, sabe? Você não tá aí na time de base não, né? Tô. Fica esperto, mano. Eu tô de VIP, velho. Porra. Cremendo de medo. Ah, viado. Ah, viado. Você tá com a Predador? Ó, que idiota. O que o Mark dela é bonito? O Mark do Strater é um viado. E ganha mais dinheiro que eu. Também? Superior, sabe? Ô, caceta. Ô, louco. Ouço passos na escada. Ah, ô, ô. Essa é a pelação, velho. Véi, que merda que deu? Merda que deu que o bagulho tá dando lag. Mas não tá aparecendo coisa, mano. O Waze é quem, mano? Sei lá quem é o Waze. Oi, velho. Ô, velho. Ah, mano. Aí fica chato, velho. Depois não vai um X1, eu no teu time. Não vai um CE, X1. Ou X1, CE. Esquece tudo. Não vai... Não vai depois CE. No mesmo time. Mano, é o sniper do cara. Ó, o cara tá com uma búfala, não é? Sniper do... FR, F2, ferrugem. Zique, hein? E é VIP ainda. Um VIP só? Ah, ele fica foda, mano. Ô, fela da mãe. O VIP não... VIP não disse que o cara é bom. Só que o cara é VIP, velho. Tem cara VIP que é nube. Nunca vi nenhum até hoje. Nossa, mãe. Que idade, velho. Morre, seu puto. Ah, mano. Ah, merda. Nossa, toma no peito. Essa barra não é VIP, não? Não. Mano. Onde que o cara tá vendo inimigo, moço? Quem é que tá vivo no teu time? O Rambo? Rambo. Onde que ele tá? Na torre. Nossa. Vai falar aí, ô viado. O que falamos? Eu sou de Caguetá? Não. Carme... Pindade S2. Que que é isso, mano? Ah, ele vazou. Ah, ele tá Caguetando, né, viado? Ah, lógico. O cara tá na... A borra vai tá na onde? Eu vi... Nossa, até eu vi esse... Ih, morreu. Agora é Toys, Toys, agora é tudo Toys. Deve tá sem headset. Meu ping tá lá em cima e meu FPS lá embaixo. Mas dá pra jogar. Essa ou esse? Ela joga demais? Ou ela é hack? É. Não entendi. Nossa, o que que você pôs na boca aí que tá falando esquisito? Tô bebendo lá, velho. Estou me hidratando. Cf, exige muito da sua capacidade física. Eu não sabia que mental também. É, mesma coisa. Não, física é do corpo, mental e da mente. Ah! 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 Ah, algumas aulas aí, sabe? Algumas aulas de português aí ensinaram isso, né? Aham. Professor lá, sabe? É, sim. Nem sei o nome do professor. Cadê o cara do teu time? Ele tá na rampa. Viu, tio? O meu tá indo tudo torre. Aí, já morreu o do meu time. Tá torre o teu? Onde tá? Desceu. Pega C4, meu filho. Pega C4. O carinha feliz é melhor que muitos. Olha. Ai, ai, morreu. Ah, não foi HS pelo menos. É o que importa. Ih, alguém tá sendo quicado. Sorria, você tá sendo quicado. Na selva, na savana, seu cúper de banana. Ô, parceiro. Você não tá no seu vídeo não pra ficar falando palavrão, meu parceiro. Ah, quem pensa assim? É, eu não falo palavrão nos meus vídeos. Imagina. Não. Você não tinha a desgraça, não. Eu não. Nunca eu falei isso nos meus vídeos. Eu sou educado, rapaz. É, sim. Ah, a hora que eu fui virar. Você não te mata, você não mata. Eu sou educado, moço. Eu não posso falar a palavra nos meus vídeos, sabe? Eu acho que esse vídeo vai ficar uns 50 minutos. Então, vai ficar uns 50 minutos. Grava dois vídeos separados, Anta. É, melhor. Mas... Ah, vai dar muito trabalho pra editar, velho. Ah, você é preguiçoso. Você fica de internet pra casa. Quer editar pra mim? Não, não. Baixa o Camtasia lá e quer trabalhar pra mim de editor? Ah, você é me pagando. Então. Só que tem que editar bem, bom. Edito o melhor possível. Ah, edita. Você manja do Camtasia? Eu boto umas vinheta muito boas. Nossa, velho. Eu subindo, o cara descendo. Mas, hein. E aí, você é tão bonito. Hoje. Nossa, não começa a cantar não, porque isso dá banho no YouTube. Cara, eu não acredito que com carinha feliz, tá jogando muito mais que eu. Ai, cara. É que no bada que eu dei agora. Nossa, o cara ia te dar um headshot. Eu te dei um 16. Posta, mano. Tomou pra p***. Eu dei uma no bada. Ah, só que o Ace é quem? Por enquanto, meu filho. Ó, o Martins aí do meu time tá chegando. Falta 4 kills. 4 kills. E o terror tá atrás de você. Tô fora. Leva na zoeira, fera. Não foi nada, não. Nossa, velho. Que barulho foi esse? Por que eu tô achando que vai chover hoje? Ah, impossível. Não sabe o que tá, velho. Ó, mano. Tá ventando. Você sabe que sempre que venta, você sabe o que acontece, né? É, venta que traz a chuva, mas... Véi. Não te motivo. Não te vento pra caralho. Peraí, peraí. Deixa eu falar pra você. O cara pediu pra alguém emprestar um Sniper pra ele. Ó o jeito que ele escreveu Sniper. Sniper. E, S, N, A, I, P. É, é igual a ficar quieta aqui, mano. Senão eu ofendo, sabe? Vai dar o rabo. Ou melhor, eu não posso falar palavrão. Vai caçar tua turma. É, não pode falar. Não, eu acho que eu vou baixar aquele P lá pra colocar. É, vai ficar da hora, vai ficar muito imperativo com o vídeo. Ah, mas eu duro que eu vou ter que editar muito. Esse é o problema, é edital. Não tenho tempo. Se eu não estudasse de manhã, era outra coisa, sabe? Se você quer falar a verdade. Oi. Preguiçoso, mano. Preguiçoso nada, mano. Você acha que eu tenho tempo pra ficar editando, essa bosta? Você quer entrar pra casa, mano. E, uma hora, não dá pra editar o vídeo? Depende do tamanho do vídeo. Ah, shit, 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 de costa, costa, costa. Oh, mano, avisa, véi. Ah, de certo eu vou avisar, eu tô retando as costas. Oh, meu PC tá lagado demais, véi. 47, o ping. 13 de FPS. Eu tô com 35 de FPS. 41. Por que teu PC tá assim, tão pouco FPS? O meu tá assim, porque o meu tá assim com pouco é, ou com muito ping, por causa do, do gravador de, de, de áudio e do, freps. Não, 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 mas, mas vai falar que amanhã é novo. Ah, o trecedor é novo, fica uma bolsa desse. Dá seu PC pra mim gravar? Vou dar, eu falo aqui, eu vou dar pra vocês. O Anus? Não, não. Não. Aí, ó. O que? Vou dar o pênis. Ó, sem palavrão. Morre, seu puto HS, viado. Tomou esse daí no que? Volte sempre, viu? O mercadinho vai tá aberto. Não, 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 não está mais. Quem é MVP? De boa, os caras não podem se estincar. Ficou 4 a favor e 11 contra, velho. Por que tava me quicando? Sei lá. O que você fez aí? Se deu coisa que é assim. Nenhum. Tô 2 barra 9. Passei o carinha feliz. Ah, ah, ah. Agora eu quero engatilhar. Ah, cá o cara apareceu na minha frente. Ah, se não pulei ali no... Como é que é a música de a intro do Streuter? Agora traduz. Sei lá. Tu não é fã dele? Morri. Vamos fazer o próximo vídeo com o Webcam? Então. Grava aí, depois você manda... Alguém foi quicado. O Caio tá jogando, o Fred? O Caio tá jogando, nem sabia. Ele tá nas tuas costas. Nossa, velho. O cara apareceu do lado. Falei? Falei que ele tava nas tuas costas? Agora eu vou ter que apelar, né, mano? Você sabe, né? Vai puxar no avião? Que você não tem? Vou puxar a cá, mano. Você sabe que eu de AK... É nada, 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 nada. Vem cá, tô te esperando aqui, ó. Na torre, vem. Pode vim. Eu tô rampa, mano. Ah! Você não tava rampa, viado? Ah, é assim? Firmeza, então. Não, firmeza, então. Você não avisa? Beleza, então. Você vem pedir alguma coisa. De certo eu vou avisar pro seu me matar? Eu sou burro. Ah, não. Firmeza. Firmeza, você vem. Sai e vem onde você vai parar. Alguém foi quicado de novo. Obviamente, cara. Você não é parceiro? É. Não vai não, Guilherme. Você vai morrer. Uuuuh. Tem dois aí. Nossa, véi. Era pra mim levar os dois. Vou comprar a 9A. Não, olha que vergonha. Peguei você camperando, velho. Eu tava camperando mesmo. Eu peguei dois cofos. Quero comprar a WM, mano. Fala, meu filho. Eu ia morrer nas cofos do cara, você vai ficar camperando. Ah, eu ia morrer de qualquer jeito. Falei, rapaz. Eu puxar a cana não tem pra ninguém. É, eu vi. Morreu primeiro que eu. Ah, morri agora. Eu tava coçando aqui. É, coçando. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Você tava lagado? Só de crise, mano. O cara tá... Tá levando o time inteiro de crise. Quica ele. Não é não. Hum, mas tá ganhando. Deixa eu ver. Vem cá. Toma, mano. Pô, louco. Não foi a H.S.? Ou viram pela cabeça? Não foi a H.S. Se você for, né, agora. Ah, você vai de AWM, né, safado? Ah, mas que ideia. Ah, eu tenho sniper. Eu não tenho. Só é o celular, não, amor. Eu quero me dar fumaça, mano. Olha que filha da puta. A boa não tem que dar uma hora te matar, agora. Nossa. Teve um cara que rushou lá pro meio da tua base. Ah, merda. Eu matei. Merda, 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 merda. Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Nossa. Véi. Vai lá na rampa pra ver a briga que tá tendo. Ué, não. Tá notado lá, mas não vi. Eu tô com uma arma de merda aqui. Ou ainda. Ganhamos. Falta mais duas, hein, né. Pode virar, vai. Tudo pode acontecer, né. Já viu aquela musiquinha da Barbie? Tudo pode acontecer nesse mundo mágico. Ô, louco, que kakehaque. Ô, louco, que kakehaque. Nossa senhora. Putra, que o meu Deus. Eu tenho uma ideia, já vou até parar, mano. Que kakehaque. Que kakehaque. Eu tô vendo, eu tô até vendo, já, os cara kikando. Caramba, eu dei um ultrafídeo da WM ali na rampa. Eu tava com o cara me kikando. Eu tô vendo, mesmo. Nossa, meu FPS foi pra 6. Aí, matei mais um. Ah, não. Eu já vou até me preparar pra ser kikado. 22 barra 7, acho que eles vai kikar. Acho. 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 Acho, os cara vai te levar pra furca, só. Eu já pensei que é há muitos anos. Ai, morreu de não, não, não. Morreu de prima, vai. Ah, só o ex mesmo. Ah, sabe que eu ia pegar os caras que estavam na rampa. Quando não é um na frente, é bom por costa. Vai dormir, fera. E eu vou falar, na hora lá de te matar, você não falou. Se vira, meu filho. Nossa, o cara morreu pra M16. Ah, então vamos acabar esse vídeo por aqui, né. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui de Crossfiring. O primeiro, na verdade. Lembrando que amanhã terá outro. Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, até a próxima. Fui.